Flaw Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí, pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje, galera, trazendo para vocês mais um vídeo de Ark, galera. Estamos eu e o meu bichinho aqui, o meu camelo pré-histórico, vamos dizer assim, porque nas corcovas, nas corcundas dele, ele pega muita água aqui, ó, nessas duas bolinhas aqui que estão em cima. Ao invés das bolinhas estarem embaixo, estarem em cima, mas vamos lá, galera. Depois da live de ontem, cara, depois da live que a gente fez ontem, foi uma bagunça, bagunçado tudo o servidor, eu tive que começar a correr atrás do prejuízo. Então eu entrei aqui no servidor em off, dei um talento em algumas coisas, modifiquei algumas coisas, usei a águia, a águia eu acabei achando, tá? Eu acabei achando a águia. O cara não tá pegando mais? Não tá pegando mais cartas? Cara, por que que eu tô pegando os cactos? Porque é o seguinte, deixa eu aumentar o dano, tá? Por que que eu tô pegando cactos aqui, galera? Porque eu tô precisando de cactos... Nossa, é muita coisa também que eu já peguei, né, metralha? Não precisa pegar mais tanta coisa assim, né, metralha? Não precisa... Porque se você pegar tanta coisa assim, você acaba se perdendo, cara. Como é que é a situação? Vamos lá. Deixa eu pegar essas coisinhas aqui também. Galera, é o seguinte, agora a gente vai lá na outra base. Por que na outra base? Porque você tem outra base, metralha? Sim, eu fiz uma base ali, ó. Ali, ó. Onde tá aqueles berremutis? Eu fiz uma base e vou começar a fazer a casa ali, tá ligado? Vou fazer a casa ali. Então, a minha casa vai ser ali. Eu vou fazer tudo de argila, depois vou tá cobrindo de full metal. Porque isso daí é uma dica que eu tive no PC. Um rapazinho que jogou comigo um tempo ali, mandou uma mensagem pra mim. Falei, metralha, faz uma casa de argila, do tamanho que você quer. Depois coloca a foundation tudo em volta e cobre de metal. Pra dar uma segurança melhor. Quer dizer, a hora que os caras destruir a casa de metal, vai ter a casa de argila ainda. Só que isso daí, vamos ver como é que vai ser. Vamos ver o que vai dar, cara. Porque essa série tá apenas começando, meus delícias. Vocês são muito zica. Amei. Ô, louco, mano. Não é pra dar um soco no bicho, não. Como é que faz pra... Sai... Como é que faz pra soltar o... Solta o bicho. Não, não dei soco no senão. Cadê? Aí, ó. Tá o cramunhão ali em cima, cara. Aí não solta. Não solta. Tá os botão mudado, cara. Vixe, buguei aqui agora. Ah, a história de brincadeira que eu... Ah, não, mano. Cara, o que aconteceu? Buguei. Ah, não. Ah, vou dar um demoliste aqui. Vamos demolir. Isso, vamos demolir tudo. Porque eu sou assim. Eu sou vida louca. Não tem problema ficar esse buraco, não. Porque essa casa aqui eu não vou usar mais. Mas, louco, mano. Mancado isso aí, hein, cara. O que aconteceu aqui? Eu peguei frutinha. Peguei um monte de coisa. Coisa que não tinha nada a ver, eu peguei aqui. Ah, vou dropar isso aqui também. Não, não, não. Não, cactos não, galera. Deixa eu dar um. Nosso aéreo. Isso, vamos fazer argila. Porque é o que eu estou precisando no momento. Vamos craftar muita argila. Deixa eu ver se tem mais espaço aqui. Tem mais espaço? Deixa eu pegar um pouco dessa terra aqui. Vamos lá. Vamos ver. Cara, porque é o seguinte. Cactos e areia, no caso. Para estar fazendo a argila que a gente tanto precisa. Deixa eu ver aqui quantas dá para fazer mais. Dá para fazer mais de duzentas também. Dá para fazer... Ó, deu para fazer muita argila. Então, eu vou fazer bastante argila. Para a gente estar dando continuidade na nossa casa. Ah, a metade vai começar a construir de novo. Sim, eu preciso construir. Eu preciso. Eu necessito de uma casa. Eu necessito de um lar. Eu necessito de algo que me dê conforto. Cara, então a gente vai fazer de tudo. Galera, vamos para os salves. Não sei se tem alguns salves aqui. Mas é o seguinte, cara. Eu vou mostrar para vocês agora algumas coisas. Vamos lá. Vem cá. Vamos aqui nas mensagens do tio Metralha. Que a gente faz ao vivo, tá ligado? Tem algumas pessoas que com certeza vão me xingar, cara. Deixa eu ver se tem alguém que me xingou. Deixa eu gravar, tio Metralha. Cadê? Olha lá. Ó, o rapaz acabou de mandar. Não, eu vou gravar daqui a pouco. Deixa eu gravar, tio Metralha. Não, daqui a pouco nós gravamos, cara. Aqui, ó. General Chitiva do jogo do Ark. O que ele mandou? Ah, oi Metralha, me ajuda. Baixei duas vezes a nova DLC e o jogo não está em português. Aparece só uns riscos. O que eu faço? Cara, isso daí você vai ter que mudar o sistema do seu jogo para online, cara. Online, não, desculpa. Para inglês. Você vai ter que mudar a configuração para inglês. Ah, ó, o Champions BR. E aí, tio Metralha. Então, galera, ó. Todo mundo aqui, ó. Deixa eu ver se alguém, ó. Mandou. Ó, Alexandre2000 também. Estava junto com a nova Max BR1. Deixa eu ver quem mais. Ó, o Mad Soldier, Everton Dunzer, Aerobrine, 7868. Vai abrir o server? Sim, vamos abrir logo mais. Soleste Pia, 330507. O server do Funk. A gente vai entrar no server do Funk também. Ah, joga Destiny. Murilo, eu sempre falo para você o quê? Fazer o quê? Você fala para você do IBF4. Chama eu também. Opa, demorou, cara. Vamos chamar sim. Então, galera, tudo isso aqui são as mensagens que eu recebi ontem através da live, cara. Foi uma linda. Olha lá. Agora tem uns que gostam de mim, né? Sou o cara que não sabe escrever shampoo. Oi, meu Lulu. Cara, você é louco. Então, galera, tem tudo aqui, ó. Everton Dunzer, te adoro. Valeu, cara. Tamo junto. Então, ontem foi épico. Ontem foi um lugar épico, uma live épica. Vocês me ajudaram muito e vamos ver aqui. Deixa eu colocar mais um pouco aqui de coisa. Vamos fazer mais. Cara, eu preciso fazer muita argila. Eu vou fazer muita argila mesmo porque eu sou fazedor de argila. Você quer sair daí, minha querida? Ah, tem fertilizante, cara. E como é que eu faço para soltar o bichinho aqui que não sai, cara? O bichinho não sai. Ah, não. Não é para dar demoliste, cara. Como é que eu faço para soltar esse bichinho que está no meu ombro, cara? Eu vou entrar dentro d'água e ele vai ter que sair, cara. Ou ele se afoga ou ele fica, cara. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Temos o que aqui. Ah, está fazendo argila aqui também no canto. Vamos ver aqui o que nós temos. Ah, tem argila pronta, cara. Tem argila. Eu preciso de muita argila, velho. Deixa eu ver. Ah, tá. Agora eu vou precisar. Deixa eu ver se tem argila aqui já pronta. Eu já vou pegar toda a argila que tem aqui. Galera, eu preciso fazer, como é que chama? Aquela mesa de alquimia, né? O alquimia, no caso, né? Alquimia é cachorro com gato. Mistura de cachorro com gato. Galera, entendeu a piadinha, né? Eu acho que sim, né? Eu acho que não. Mas vamos lá. Vamos pegar aqui a terra ou argila pra gente fazer a nossa casinha de argila. Eu preciso pegar muita argila. Tem mais argila aqui? Não, não tem. Vamos ver aqui. Tem mais aqui? Tem. Tem mais argila aqui. Eu vou ver se eu consigo fazer a mesa. A mesa de alquimia. Deixa eu ver se eu tenho ela liberada. E vamos ver o que eu preciso fazer. Pra mim já está fazendo mais argila muito mais rápido, cara. Tanto a mesa de argila, como as outras coisas também. Eu não liberei quase nada, cara. Eu tenho muito ponto ali. Eu tenho 1946 pontos. Então dá pra mim fazer muita coisa. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Dá pra fazer a escada. Dá pra fazer aqui algumas coisas. A smith. Deixa eu ver aqui. Tá. O que nós temos de novo? Temos essas roupas aqui. Que é a roupa nova. Eu não vou precisar de roupa metal. Porque, mano, você tá ligado, né? Roupa metal não temos necessidade. Deixa eu ver o que é mais. Não vou fazer armas. Porque armas aqui é somente contra... Ah, eu vou fazer umas armas sim, cara. Eu vou fazer umas armas pra meter tiro na galera aí. Na galera que entrar depois aí. Que ontem tinha uma galerinha aí que louquinha pra matar um ou outro aqui, cara. Já, né? Deixa eu pegar o reservatório de água. Pegar isso aqui pra cozinhar umas prime. Porque a gente vai jogar como se fosse oficial, tá ligado? Opa, já liberei aqui. Aqui. Cadê? Tem mais alguma coisa? Temos uma geladeira que eu vou precisar. O ar-condicionado. Deixa eu ver o que é mais, cara. Ó, o dinossauri gate aqui. Deixa eu ver o que é mais. Ah, tá. Ó, o industrial grinder, cara. O cofre. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Mesa de alquimia. Beer. Ah, vou ter que desbloquear o bagulho de cerveja, cara. Eu preciso... Cadê o... Cadê o tonel de... Ah, tá aqui. Agora vamos pegar lá... Do cell grinder, cara. Não, não é isso aqui. É, vamos pegar isso aqui também. Vamos pegar... Eita, pipoco, velho. Fabriquei. Tem de tudo aqui. Então, galera. Agora a gente vai começar a ter um pouco mais de... De sucesso, cara. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa interessante. E... Pronto. Já tenho tudo liberado, cara. Algumas coisas, ó. Aqui, isso aqui é no Fabricator. Vou ter que fazer no Fabricator. Isso aqui é no Fabricator também. Então, vou ter que fazer o Fabricator. Cadê o Fabricator? O que que eu... O Fabricator vai ser... Na Smith. Mas a Smith eu vou fazer na outra base lá. Que aí já fica mais fácil, né, galera. Fica bem mais simples. Deixa eu colocar mais areia aqui. Vou fazer mais... Não, não é pra colocar... Colocar... O metrário colocou até coisa que não devia ali. Vamos lá. Vamos. Aê. Vamos pegar aqui. Peguei mais um tanto aqui. Aê, cara. Vamos lá. Galera, eu vou já partir. Vou deixar fazendo aqui. Vou partir. Deixa eu ver. Tem madeira aqui, cara? Eu coloquei uns metais aqui pra ir queimando. Deixa eu ver se eu pego madeira aqui. Onde tem madeira? Tem madeira por aqui? Tem madeira? Ó, tem pérola aqui, galera. Tem uma localização aqui no mapa. Que fica no chão as pérolas. Eu achei até incrível. Passei por elas. Falei, ué. Pérola no chão? Não, cara. Alguma coisa que eu achei bem complicado. E tem alguns ovos ali. Que vocês viram, né? Que eu acabei roubando em off, né? Porque ali não tem como respawnar o ovo. Não tem código. Não tem nada. Se alguém falou assim. Ah, metalizou o admin. Não adiusei porra de admin, não, cara. O negócio é... É que o negócio é complicado, velho. Vamos lá. Vamos subir aqui no bicho. E vamos lá fazer o... Dar o termo na nossa base, cara. Esse bicho tá andando muito rápido, cara. Ó o T-Fresh. É, fi. Aqui a gente aumentou a velocidade. Aumentou tudo. Deixa eu pegar madeira aqui. Vou precisar de madeira e pedra pra tá fazendo as coisas. Madeira e palha. Madeira e palha, metal. Madeira e palha. Cara, tem a cobra. Tem a cobra. É a cobra? É a cobra? Não, é o bichinho ali. Eu já ia matar o bichinho ali sem... Sem aviso prévio, cara. Sem aviso prévio. Vamos lá. Vamos terminar aqui. Deixa eu ver. Pronto. Já peguei o que precisava. Agora vamos voltar pra base e ver o que a gente vai fazer. Vamos pegar mais madeira. Ou mais palha. Ixi, pior que eu tô... Não, vamos ver. Beleza. Ixi, já tô pesado, cara. Ainda bem que o bichinho aqui tá leve. Vamos pegar ele e vamos partir pra base. Tá com o peso upado, velho. Então, galera, o que que eu vou tá fazendo? Hoje eu vou tá colocando um ovo pra tá chocando, cara. Eu peguei dois... É, três... Quatro ovos, se eu não tô enganado. Eu peguei o ovo de Ivern, de raio e de torpor, cara. Eu quero um de fogo, cara. Eu quero um de fogo. Então o de fogo pra mim vai ser melhor, porque o de fogo é só um regaço, cara. O de fogo é outro nível. E, galera, nova atualização está quase pronta, velho. Novo mapa, nova atualização está por vir no Ark. Onde vamos... Deixa eu fazer umas fundeixas aqui logo. De coisa, né? Cadê? O que que precisa, cara? Precisa de fibra, né, metralha? Sem fibra, sem coisa, né? Vamos lá. Vamos meter o sarrafo aqui na fibra. Vamos meter o sarrafo aqui na moitinha aqui. Vamos lá, moitinha, fibra. Fibra, vamos ver o que que sai. Sai até fruta, cara. Coisa que não é nem pra sair, saiu. Vamos lá, vou fazer mais... Dá pra fazer vinte e duas fundeixas. Vou fazer mais uma fundeixas. Uma, duas, três, quatro. Vou fazer quatro fundeixas. Deixa eu ver a parede aqui. A parede? Isso, a parede. Vou fazer as trinta e seis ou não? E agora? Vou fazer as trinta e seis, cara. Vamos fazer as trinta e seis paredes. Deixa eu aumentar o peso, porque o meu personagem está uma delícia de peso, cara. Está uma coisa de louco, velho. Vamos voltar pra lá, pra gente dar término ali, ó. Está vendo ali na frente? Olha, a Argentavis está botando sozinha, cara. Eu não sei por quê. Será que foi porque eu aumentei o level dos ovos, o level dos esquemas ali? Cara, vamos lá. Eu vou colocar mais uma fundeixas aqui, ó. Está vendo aqui? É bem nessa localização. Vamos lá, deixa eu pegar a fundeixas aqui. Pronto. Quatro fundeixas. Vamos lá, metralha. Quatro fundeixas. Agora eu vou colocar a varede. Varede, varede, varede. Varede. Vamos pegar as varedes. Vamos lá. Vou colocar aqui. Aete, ó. A casinha já está saindo, mano. Opa. Mas em cima, no ar, você consegue colocar metral? Você consegue fazer a parede voar? Então vamos lá. Vamos ver aqui. Cara, eu vou fazer aqui uma casinha só para mim estar protegido com os bermudas aqui. Lembrando, galera, que a gente vai começar uma série bacana aí no Instinto Primitivo. Vamos dar continuidade no Instinto Primitivo. Algumas pessoas perguntaram para mim. Ah, Instinto Primitivo, como é que vai ser? Eu vou continuar, cara. Mas eu preciso estabilizar a cabeça, estabilizar algumas coisas aí, tá ligado? Porque não é assim. Chegar e vamos fazer. Eu preciso saber o que vocês querem ver no Instinto Primitivo, tá ligado? Vamos lá, cara. Tem bastante parede aí que eu fiz. A gente é necessidade de tanta parede, mas tudo bem. Dá para mim estar fazendo aqui um sistema para colocar os bichos aqui, mas eu não quero. Vamos lá. Opa, aí sim, cara. Olha lá. Cara, agora eu quero saber. Eu vou precisar de mais argila agora, né, metralha? Mais argila. Vamos ver o que nós temos aqui. Nada vazio. Nada vazio. Ó, tá aqui. Achei. Beleza, já tá aqui. Aqui no caso é a nossa porta. Nossa porta balcão, igual diz a turma. Pronto. Agora, ae, batente, porta, já era, velho. Já era. Vamos fechar aqui e pronto. Então, eu vou precisar de três, seis, nove, doze, 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 doze paredes, doze, doze tetos. É isso? Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar isso aqui aqui. Isso aqui eu vou fechar aqui comigo. Vou colocar argila aqui também. Vou dar uma limpada no inventário. Vou dropar isso aqui. Vou levar isso. Vou colocar isso aqui. Já era, galera. Agora eu preciso ir lá buscar argila de novo. Eu preciso dar um jeito de pegar e fazer a mesa de alquimia. Mas depois eu vou fazer primeiramente... Cara, eu acho que eu vou de águia agora, né, metrário? Melhor sair de águia que é mais rápido, mais prático, né? Deixar esse ovo aí, cara. Ovo, por enquanto, cara. Pra mim não tem fundamento o ovo, tá ligado? Pra mim, por enquanto, tá ligado? Oxê. A águia tá doidona, velho. Tá doidona. A águia aqui tá o bicho, cara. Só que ainda preciso upar um pouco mais de velocidade. Olha lá o bagulhinho no meu... Galera, é o seguinte. Bugou. Eu não consigo sortar esse bicho aqui, não. Esse bicho, ele grudou e não larga mais, filho da mãe. Deixa eu ver aqui. Vamos pousar aqui. Vamos pegar o resto das coisas. E eu vou fazer uma smith, cara. Já vou pegar e dar um jeito de fazer smith aí. Deixa eu ver se tem. Opa, tem passamento ali, mas depois eu pego. Tem narcótico ali. Depois eu venho pegar as coisas que eu preciso é isso aqui, cara. Só isso aqui. Isso aqui. Isso. Vamos ver se tem mais aqui. Caralho, velho. Muita coisa. Deixa eu dar um take out aqui. Vamos ver se eu consigo já fazer 12. É 12 que eu tinha contado, galera? Aí, ó. 12. Meu Deus do céu. Mais certo do que isso. Só se eu fizesse de novo. Vamos lá, galera. Vamos levar lá. Deixa eu ver. O que eu preciso pra fazer smith? Porque daí eu já vou fazer um smith já pra colocar lá dentro. Lá, né? Eu vou precisar no smith. Cadê? Cadê smite? Smite, 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 smite. Cadê? 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 Cadê smite, cara? Eu liberei smite. Cadê? Vou precisar de forja também. Eu vou precisar. Tem um poço lá que a gente vai procurar um lugar pra pôr ele. Que a galera deixou nos comentários. Smite. Preciso de couro, pedra e metal. Couro, pedra e metal. Couro, pedra e metal. Vamos ver se tem metal aqui. Vamos ver. Tem metal aqui. Tem metal aqui. Cadê? Tem metal aqui. Deixa eu ver aqui. Ó, tem uns bagulho aqui. Uns negócios aqui pra invocar a broad mode. Deixa eu ver aqui o que mais que eu preciso. O que eu falo? Pedra. Raid e pedra. Raid e pedra. Vamos ver se tem raid. Raid deve ter na área. Raid tem na área, cara. Deixa eu ver se tem na área ali. Porque a área matou geral. Cara, sai pra fora, velho. Aí, assim. Isso. Coisa linda. Vamos lá. Não tem raid, cara. Mas vamos pegar um pouquinho de raid com a área. A gente já faz smite e já coloca lá. Deixa eu ver aqui. Ah, eu vou ter que matar você, cara. Pronto. 112 raid. Pronto. Mais raid. Vamos lá. Agora a gente vai voltar lá pra base. Vamos usar uma continuidade e terminar o que a gente tem que terminar ali no bagulho, tá ligado? E, mano, eu vou colocar um ovo já pra chocar que eu quero um dragão agora, cara. Eu vou seguir a dica de alguns inscritos que falou pra mim o seguinte. Metália, coloca umas par de fogueira uma em volta da outra, que dá certo. Mas eu acho que eu vou fazer no modo tradicional que eu fiz no outro vídeo. O que vocês acham? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Eu queria muito fazer uma série no Primitive Plus, galera. Pra mostrar as novidades pra vocês, tá ligado? Pronto, galera. Aí, ó. Fechou a base. Aqui já é nosso cantinho aqui. Eu já vou transferir tudo que eu tenho aqui. Deixa eu ver se dá pra fazer... Ah, é mesmo. Fazer smite, cara. Fazer smite. Deixa eu pegar aqui o couro. Eu esqueci de pegar os ovos, cara. Deixa eu ver aqui. Fazer smite. Fazer smite. Smite. Fazer uma smite. E fazer essa geladeirinha aqui só pra dar um apoio, cara. Só pra ajudar a gente aí na correria do dia a dia, tá ligado? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Ah, caraca, velho. Aí, já dá pra mim. Dá pra utilizar já. Já deixei a porta aberta. Ó. Jogada de mestre, hein. Colocar aqui no cantinho aqui. Ó. Bem no cantinho aqui. Cara, deveria dar pra colocar em qualquer cantinho assim, ó. Não ter espaço de um lado pro outro. Olha lá. Tem que ter espaço. Senão não vai. Deixa eu já colocar tudo aqui. Já era, galera. Estamos aqui com a nossa smite. Estamos aqui... Cadê a geladeirinha? Deixa eu colocar a geladeirinha. Deixa eu colocar a geladeirinha aqui no canto também. Opa. Aí sim, hein, cara. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui no cantinho. Aqui não vai atrapalhar. Nossa, tá bugando geral, cara. Ainda bem que eu limpei o cache do videogame, galera. Que ajudou bastante. Pronto. Fica aí. Agora eu vou buscar os ovos, galera. Eu vou colocar pra chocar um ovo aí. Eu tenho que ver qual que eu vou querer lá. Deixa eu ir lá buscar o ovo. E pôr pra chocar porque eu vou querer um ovo de dragão aí violento, tá ligado? E vamos ver o que que pega. Lembrando, galera, pra não deixar de acompanhar a nossa série que vai estar saindo diariamente. O likezinho pra ajudar a gente na divulgação. O favorito pra principalmente nos ajudar. E, galera, segue a gente nas redes sociais. Temos o Twitter, né? Temos o Twitter que é uma forma onde eu vou estar colocando tudo que vocês precisam saber do canal. Deixa eu ver aqui. Tá aqui. Ó, esse aqui é, ó, Poison Weaver, né? Esse aqui é o de raio, cara. Eu vou querer o de raio. Eu vou querer os dois, cara. Porque eu sou meio violento. E, seguindo a dica da galera, né? Galera, vocês falaram o seguinte. Metralha, dá pra você tá fazendo tanta coisa aí com carne. Dá pra você fazer com que o bicho cresça na carne. Eu não sabia, cara. Eu achei que era só no leitinho. Mas não. Se ele tiver a fome... Só que como eu diminuí a fome dele, não vai ter aquela fome tanto. Entendeu? Mas dá pra ir pôndo carne. Deixa eu pegar aqui. Não é pra pegar madeira, metralha. Não é pra pegar pedra, metralha. Só pra pegar madeira, cara. Deixa eu dropar aqui. Areia, pedra. Agora eu não preciso mais por enquanto. Então eu vou dropar só o desnecessário. Vamos lá. Eu acho que tá bom, né? O peso já diminuiu. Show. Já diminuiu. Vamos lá, galera. Vamos lá na casinha do milagre lá onde nascem os bichos. Que é aqui, ó. Quer ver? Aquela casinha do último vídeo. Quem sabe? Quem sabe deixa nos comentários aí. E, mano. Live vai ter? Vai ter, cara. A gente vai tá fazendo live constantemente agora. Que eu vi que as lives... E a próxima live independente, galera. Vai ser BF4. Não adianta falar. Ô, metralha. A live vai ser do quê, metralha? Ai, caraca. Cadê as fogueirinhas que tinha aqui? Tinha fogueirinha aqui, cara. Deixa eu ver aqui. Tinha fogueira aqui, cara. E agora? Como é que eu faço? Como é que eu vou fazer? Eu vou precisar fazer fogueira agora. Deixa eu ver. Preciso de Flintstone. Flintstone. Vamos lá pegar Flintstone. Flintstone. Freakstone. Vamos lá. Vamos ver se vai dar. Pronto. Deixa eu fazer a fogueira aqui. Só uma pancadinha que eu dou e já sai um monte. Uma, duas, três, quatro. Quatro fogueiras foi o suficiente, galera. Que pelo menos pra mim foi o que deu, né? Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu dropar algumas coisas aqui. Tá, beleza. Já fez as fogueiras? Fez? Quatro fogueiras, tio? Fez. Vou dropar isso aqui. E depois... Calma aí. Vai dropando devagar aí pra não ter problema. Vamos lá, galera. Agora a gente vai pôr o ovo pra chocar os dois ovos. Será que vai dar os dois ovos? Os dois ovos, será que ele vai te chocar? Cara, o que que eu fiz aqui? Eu coloquei aqui, ó. Duas lareiras. Vou dropar aqui também. Vou colocar aqui foguinho. Vou colocar mais foguinho. Mais foguinho. Beleza. Tá aqui. Então agora eu vou colocar aqui, ó. Mais foguinho. Vou dropar também isso aqui. Mais... Mas até palha eu vou colocar pra queimar aqui. Beleza, galera. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou pegar e colocar as fogueiras. Vamos ver. Vou colocar uma aqui. Outra aqui. Outra aqui. Foi o que eu fiz naquele dia, né, galera? Vamos ver se vai dar certo. Outra aqui. E cadê a outra, tio? A outra aqui. E a outra aqui. Cara, o que aconteceu? A agra atacou alguém ali? É isso? Caramba, velho. Não deu nem nega, ó. Vai, tonta. Ataca. Ataca aí, besta. Vai, idiota. Galera, então vamos lá. Ah, eu destruí uma fundeixa aqui. Dá pra entrar bicho ali. Uma das coisas que está me deixando mais cabreiro, galera, são esses bugs. Ó, você acaba entrando dentro do negócio. Olha só que coisa linda, velho. Olha só. Que bug mais filha da mãe. O camarada fica voando, tá ligado? O camarada fica voando, mas eu vou resolver isso aí rápido. Eu vou estar finalizando o vídeo, mas vou estar fazendo tudo aqui que tem que fazer. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera. No próximo vídeo eu vou estar chocando o ovo. Ou vou estar fazendo... Olha só, mano. É Matrix. Olha. Olha, cara. Que bug. Filha da mãe, cara. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. like, favorito, se inscreve no canal de metal. Então vamos juntos. É nóis. Valeu, metal é game meu com mais um vídeo pra vocês.